Oito há um 44 metros aí à frente, 44 metros aí à frente dentro dessa coisa. Olha, atirei-lhe os esqueletos aí em cima. Cuidado puto que aí à nossa esquerda está um gajo. Aqui também. Pois, pois. Mataste? Não. Acho que estão aí os dois. Também me caem em cima. É, estão caem em cima. Estanei, estanei. Ei, chuleme, matei. Eu vou te clicar.